Oi! Esse é o canal Daniele de Biscuit. Inscrevam-se! Tubantura! Olá, gente! Então, estou aqui com meus filhos, sobrinho Daniel, sobrinho Júnior e o filhão lá, João Vito. Viemos buscar o resultado da prova, o resultado final de todas as batalhas do ano todo, sabe? E aí, João, passou ou não passou? Passa! E agora, hein? Nem conselho tutelar vai me segurar. É, João! Por quê? Se a pessoa não passou... Olha, gente, a pessoa não trabalha, não pega trem, não pega japeri. A pessoa, sabe aquela pessoa? Deixa eu mostrar pra vocês a cara dele, quem tá querendo se esconder. Olha ali, ó. Entendeu? A pessoa não trabalha, entendeu? Não faz nada, só come e dorme. Qual é a obrigação da criança? Fala aí, Daniel. Estudar. Estudar. Qual a obrigação, João Vito? Cadê o João Vito? Cri, 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 cri. Momentos de tensão. E agora, gente? Passou ou não passou? O pai dele foi lá, nós estamos dentro do carro. O pai dele foi lá buscar e eu tô aqui esperando, tá? Pera aí, gente. Vamos aguardar um cadinho. Eita, vem ele lá, gente. Olha, vem o William lá. Olha o pai dele. Cadê o pai dele, gente? Que não tá focando aqui na minha câmera. João. Ih, passou na frente aqui. E olha, passou na frente, sabia? Ah, mentira. Mentira. Eu tenho vergonha ele. Isso sim. Olha que eu não passei. Ai, João. Vai ter que voltar pra fazer recuperação, amor? Ah! Passou, João. Cadê, João? Cadê, João? Ah! Aprovado! 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 Ei, garota! Parabéns, meu filho. Ai, amor. Amor, você também representou, hein, amor? É? Amor, eu tô gravando aqui no canal. Parabéns. Olha aí, ó. Continuando essa levada aí de estudos. É, João! Uh! Tem que estudar. Tem que estudar. É mais do que obrigação. Se ele fosse aprovado em uma, ele não estaria a reprovar, não? É, tá tudo aprovado, ela é. Vamos aplaudir. Passou, eu passo. Não vai apanhar. Não vai apanhar. Não vai apanhar. Não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação. Ô, Daniel, e a sua? Você já passou? Já saiu o resultado? Daniel, não? E o Júnior? A professora falou que ela quer me ver na repressão. Ih, e o Júnior? Eu tenho recuperação. Eu tenho recuperação. Não tem problema. Eu tenho, Júnior. Recuperação, gente, nada mais é do que recuperar. Se recuperar. Tenho esperança pra você. Então, eu termino aqui agradecendo. Tá bom? Por pouco o João Vitor não apanhou, graças a Deus. Porque eu falei que se não passasse o conceito do telar, ia me segurar. Beijo, gente. Parabéns, meu filho. Um beijo, mamãe. Manda um beijo, mamãe. E aí, gostaram? Então não esquece de deixar seu like, 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 lá. Até a próxima, gente. Um beijo. Então não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu like.